Fala aí, galera. Aqui é o Pedro e o Miguel. E o vídeo vai ter um pouco de diferença aqui no canal. Cara, Miguel, você tá preparado pro vídeo aí? Mas o pessoal já viu o título do vídeo. Mas... Eu já sei como é. Antes de fazer esse vídeo, a gente se assistiu o vídeo. Aí você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. O que vocês estão vendo aqui? É o primeiro vídeo que eu fiz no canal. Não nesse canal, é lá no canal antigo. Gente, gente, gente. Não ligar pra voz. Não liga. Só olha, né, Pedro? É. Só olha. Não ligar pra voz. Olha só. Tá bem gostado da voz. Caramba, meu. Muito bem gostado. É assim. É o meu pai que tinha feito o vídeo. Como você sabe, tava assim, teste 1 no Lego Super Marvel. É o teste pra postar o vídeo. Porque aí ele fez 3 testes até o som funcionar. Vídeo gravando. Ok. Uma tentativa. E postar vídeo teve uma tentativa também. Daí, vai apigar, boi. Você não sabe. Foi um trabalhão. Um trabalhão, meu. Demorou muito pra ele conseguir se envolver. Ele precisou conectar, precisou dar um trabalhão pra crescer. É, como vocês estão vendo aqui, é de 21 segundos. Foi tão demorado que parecia que faça um dia pra você começar a voz. Ué, é que você não sabe. Tava no usuário do meu pai. Então, olha só. Ele não tinha zero. Ele só tava na fase 2. Caramba, vamos lá. A fase 2 é muito fácil, gente. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se vai dar certo. Meu, peraí, peraí. Eu vou aumentar aqui o volume muito, meu. Agora vou com o Capitão América. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se vai dar certo. Terceira tentativa. Agora vou com o Capitão América. Meu, vou até desativar o nosso microfone aqui. Pode cortar. Olha lá, olha lá. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se vai dar certo. Terceira tentativa. Agora vou com o Capitão América. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vou fazer aqui uma... A fase já tá abaixo. Beleza. Pessoal, meu, vocês viram isso? Sim, ele foi o primeiro vídeo. Caramba, meu. Olha só, vou até deixar no final. Ó, assim, tava assim. Eu vou entrar dentro do canal. Vou vir aqui nos vídeos. Vou até os últimos vídeos, meu. Pelo tempo de vídeo da Patrulha Canina. Eu tinha visto, ó, bem pouco vídeo. 77 vídeos, meu. Miguel, Miguel. A gente vai... Pergando o nosso. Indo pouco em pouco. Fica calmo, Miguel. Pergando o nosso. Ó, eu sei qual vídeo a gente vai pegar. Não, não pega da Patrulha Canina. A gente vai pegar os primeiros, mesmo. Não pega nenhum vídeo. Esses são os primeiros? Não, eles são os últimos. Esses são os primeiros? Ah, gente, gente, gente. Gente. Era esse que a gente tá falando. É, hoje, hoje, hoje. Naquele vídeo que eu era muito antigo. É, gente, eu vou pôr ele aqui. Caramba, vou... Pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. É muito demorado. Dez minutinhos aí. Ele só vai pegar uma parte. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Miguel, Miguel, você não sabe. Caramba, meu. Miguel tá trabalhando tudo aqui. Eu vou pegar um pouco aqui no final. Caramba, meu. A gente contou o que a gente tava falando hoje, meu. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?